E aí, moçadores e amigos, o que mais é o meu? E dessa vez estamos aqui de volta a fazer mais um jogo aí aqui no canal chamado Mythic Legend, um jogo que lembra um pouquinho daqueles jogos chess, que fizeram muito certo, são 2, 3 anos atrás mas com uma pegada de heróis, coleção, e você não precisa, tipo, upar os heróis, somente na partida você pode entrar já com os heróis upados, inclusive eu tenho aqui alguns heróis já, né? Eu tenho brincando de heróis de 3 classes, 3 grupos diferentes, vamos chamar assim que é o pessoal, eu vou chamar o pessoal da areia, o pessoal da realeza e o pessoal da doença não é exatamente esse o nome, mas é assim que eu chamo eles, tá? E a gente pode jogar aqui de duas formas, ou torneio clássico, ou torneio ranqueado só que precisa de 500, pontinha das duas para liberar o ranqueado, eu estou com 167 também no comecinho do jogo, tenho 3 heróis disponíveis, que é a Nefésia, que é a que eu estou usando porque ela é level 7, então ela não permite usar 7 heróis em campo tem esse carinha aqui, o Arthos, que está level 4, né? Posso usar só 4 e esse aqui, o Necronos, que está level 6, eu posso usar somente 6, então eu vou usar ela que também tem mais vida, né? Melhor. Vamos lá, pra isso a gente vai aqui entrar no torneio vamos procurar por players, acho a players bem rápido todo mundo level 6, legal, vai ser bem desafiador, então a gente está level 7, né? Então a gente tem uma vantagem a gente pode jogar com 7 personagens, né? Preferencialmente por ela ser da areia eu tenho que usar os carinhas da areia, vão ganhar mais bônus, né? por serem da areia. Mas, como a gente pode estar level 7, eu vou usar um carinha a mais, eu vou usar essa menina daqui, ó. A gente coloca quem a gente quer no campo de batalha, posso botar ela aqui, a gente ganha mais bônus, perfeito e vamos dar aqui um play. Hoje está level 7, a gente vai ter já uma vantagem numérica de um carinha a mais em campo, né? E vamos ver se a gente ganha a partida aqui. A partida acontece de modo automático, tá? Ganhamos. E aí, pela quantidade de rounds que a gente está e pela heróis nossos que ficam em campo, a gente gera um dano em cima do adversário, né? Como a gente ficou com 6 players, champions da NED 5, mais o nosso líder 6 e o dano multiplicador, porque é a batalha número 1 aí, vezes 1, né? Ganhamos 6 de dano em cima do cara e aí ganha quem ficar com 100% enquanto ficar um vivo e todos os outros forem eliminados, né? Essa é a vantagem. E após cada batalha, a gente pode aqui escolher algum bônus ou ganhando até mesmo heróis pra ir upando os nossos heróis. A gente ganha a partida desses heróis que são justamente heróis que vão ficar com a gente, tá? Então isso é muito bom, porque ajuda a upar os nossos heróis não precisa ficar gastando tanta gema pra upar os heróis. Vamos lá, mais um carinha aqui. Esse cara perdeu a primeira batalha. Só pelo nosso poder dá pra ver que a gente tem uma vantagem enorme, né? Ó, sobreviveu todo mundo. E aí como era a segunda batalha, o multiplicador foi vezes 2 e a gente deu 14 danos na vida dele, né? Então cada vez mais a vida da galera vai abaixando muito mais rápido, né? Porque, cara, cada vez o multiplicador é maior. Ó, aqui a gente vai ganhar cartas, né? Pra gente poder upar os nossos heróis. Eu vou pegar desse cara aqui, ó. Né? Por mais que ele não vai dar pra upar ele agora, não é o suficiente pra upar ele. Mas a gente já garante mais umas cartinhas pra ele, né? Vambora. O cara também não perdeu ainda, né? Então vamos ver se a gente tem essa vantagem de ganhar desse cara, né? Beleza, matamos o primeiro e eu acho que nós vamos ganhar, hein? Se não ganhar, a gente vai deixar pouquíssimos heróis dele vivos, hein? Ó, mesma coisa, ó. Deu 3 heróis nossos vivos só. E aí como a batalha é 4, né? A gente deu 4 com os 3 vivos mais do nosso campeão. Vezes 3, deu 12 de dano nele ali, né? Ó, deu 12. E a gente tinha os nossos 3 mais a nossa lenda, que é o nosso comandante. Multiplador de batalha é porque a batalha é 3, né? Beleza, somos o único com 100% ainda, hein? Fechou, ó. Agora a gente tem outros bônus aqui, ó. Heróis campeões do deserto. Deserto, ó. Nossos campeões do deserto vão recuperar a vida mais rápido. A gente tem 4 deles, né? O que é bem interessante. Porém, eu vou pegar esse aqui que ganha mais vida, né? A gente vai ganhar mais vida pra todos os heróis. Eu acho que vale muito mais a pena. Então, vambora. Vamos lá. Esse cara aqui tá com 79% de vida, né? Ele já perdeu bastante. A gente tem bem mais poder de ataque do que ele. Então, teoricamente, a gente ganha, né? Teoricamente. E esses zumbis aqui que foram spawnados pelo herói adversário ali, eles não contam na hora do multiplicador de dano no final da batalha, tá? Porque eles são summons. Eles não são... É... Players normais, ó. Tipo esse aqui, ó. Deadwalking, ó. Sumona o número de zumbis igual a 50% do level do seu herói, tá? Do seu... Do led, né? Que é o nosso carinha. Então, isso é a habilidade que o cara tinha antes, né? Eu vou até pegar ela aqui. Que vai summonar 50%. Vai dar 3,5. Talvez ele arredonda pra cima. Vai dar 4, né? Então, a gente joga com mais 4 personagens. Não, a gente joga com 11, né? Na pior de esposa, a gente joga com 10. Vamos ver como é que... Quantos que vai summonar? Sumonou 3, né? Então, ele arredonda pra baixo. Então, na pior de esposa, a gente jogou com 10 heróis, né? E aquele negócio, ó. Se o cara ganhar da gente, vai ser por muito... Vai deixar pouquinhos os heróis dele vivos, hein? E esse aqui a gente perdeu, hein? Deu 3, ó. Tomamos... Perdemos uma vidinha, ó. Tomamos 20 já, logo de cara, velho. A gente tava com 100%. Tomou menos 20 de vida. Se liga, ó. A gente já caiu pra 69%, cara. Então, é bem rápido as partidas. É bem rápido você também se ferrar. Aqui, né, cara? Eu não devia ter pego esse aí do morto-vivo. Eu devia ter pego do outro bônus. Mas, enfim. Agora foi, eu tinha que... Eu queria mostrar esse bônus aí pra vocês também, né? Paciência, mas tudo certo. Se a gente não ganhar, também não tem problema. Beleza? Vamos lá? O cara tá vindo com bastante gente aqui atrás. Na nossa backline, hein? Os caras tão vindo. Mas a gente tá bem... Nossa senhora. Ó, deu 7, né? Porque ele não matou ninguém. A gente deu 42 danos, cara. Agora começam a ser rodadas aí muito decisivas, tá? A chance de agora... Cair fora. Ó, caiu dois caras fora logo de cara, né? Então, tipo, a chance de começar a... A morrer muito mais rápido é bem grande, né? Tipo, a gente tem 44 de vida. Se a gente perder essa partida aqui, dependendo de quantos heróis do cara ficar vivo, a gente cai fora. Agora, do nada, a gente é eliminado, assim. Tipo, mesmo que seja com 100%, tem essa chance de ser eliminado por causa do multiplicador do número da batalha, né? Agora é vezes 7. Então, tipo, quanto mais herói dele ficar, pior é pra gente, né? E quanto mais herói nosso ficar, melhor é pra gente e pior é pra ele, né? A gente tem... O multiplicador é muito maior, né? Precisava pra tentar matar pelo menos um, cara. Beleza? Se ele ganhar da gente agora, já era, velho. Mas a gente tá com superioridade numérica. Eu acho bem improvável ele ganhar da gente. Fechou... Boa! Vai dar 3... 3 vezes 7, 30 e é 21, né? 35, nada a ver. Errei as contas aqui. Temos 21 de dano, cara. 21 de dano pode ser algo muito grande, olha só. É algo muito... Muito cruel, velho. Estamos liderando, velho. Estamos liderando, mas é perigoso agora. É perigoso. Ó, esse cara aqui a gente poderia upar esse Graver Lord aqui, né? A gente poderia upar ele. Cara, eu vou pegar pra upar ele, porque ele tem o único que eu vi, meu aqui que eu tenho, que tem essa poçãozinha, cara. Se ele for um healer, a gente pode até cogitar usar ele na próxima batalha, velho. Transfere 25% do máximo de HP e 100% da mana para o alvo... Do alvo para o aliado com menos vida... Uh, interessante, cara. É interessante mesmo. Mas ele tem 56 de ataque só, né? Opa. Faz ele pra cá de volta. Ele tem 56. Ó, ele tem 250 de ataque, né, velho? Ele é tipo jogar com um a mais que não vai dar muito dano, né? Então eu não sei se vai valer tanto, tanto a pena assim, né? Prefiro que eu acude a minha galera que tá ali, que dá muito mais dano, né? A gente não pode perder agora, tá? Agora perdeu, a chance de ser eliminado é grande. Se perder, a chance de ser eliminado é grande. Beleza, ganhamos. Então vamos eliminar. Nossa, ele não matou ninguém, nossa, velho. Ele não matou ninguém, nossa. Falei, ó. Perdeu agora, cara. A chance de ter sido eliminado é muito grande. E a mesma coisa agora, cara. Aqui praticamente, praticamente, perdeu, tá fora. Aqui agora é... É quase que certeiro, assim, ó. Perdeu, tá fora. Agora, essa aqui é tipo uma final direta. A gente tem muito mais poder que ele, né? Então eu imagino que a gente vai ganhar isso aqui com bastante facilidade. Ganhamos aí com umas... Não, foi nem com muita facilidade. Ficou 5, né? Ficou 45 de dano, né? Viu só aquilo que eu falei? Talvez a gente tancava um golpe de 45 de dano. Não, não tancava. Por 1 de vida a gente não tancava. Ganhamos aí o torneio clássico, velho. Bem de boa. Mas é porque a gente tinha 1 a mais, né? A gente tinha... A gente jogou todas as partidas com 1 carinha a mais, pelo menos, né? Então, tipo, isso, querendo ou não, faz toda a diferença. E aí tem o ranking de prêmios diário que a gente pode estar ganhando, tá? Chegar até em 100. Vamos ver o que a gente ganhou aqui. Aqui ganhamos um herói comum. Beleza? Outro herói comum. Opa! Ganhamos da lenda lá. A gente pode usar pra poupar. Aqui vem algo melhorzinho. Ui, faltou pouco pra poupar, hein? E temos ainda este baú. Que veio no baúzinho. Beleza? Gold e mais um do Necrônomus, hein? Mais um do Necrônomus. Não vai dar pra poupar ninguém. Fechou? Temos quests concluídas aqui. A gente também tem aqui, ó. Nosso shopping. A nossa Battle Chest. Nosso baú de batalha. Que veio? Aqui veio o Gold, hein? Não, veio um herói lentário. Nossa! Vai dar pra poupar. Boa! Boa! E ainda das classes dos heróis aqui, caso você esteja curioso quanto as classes. Temos aqui, ó. Entre cada um dos... Não vamos ser classes, mas dos grupos dos heróis temos alguns certos heróis. Nós temos heróis comuns. Por exemplo, dentro dos heróis a gente tem os heróis comuns. Temos os heróis raros, né? Então, ó. Esse aqui é um herói raro. Tô vendo o Morte, ele é um herói raro. Vamos até aproveitar pra dar uma upada nele aqui. Beleza? Ele vai ficar um pouquinho mais forte. Level 6. Temos os heróis lendários, que não são os melhores ou os mais raros nesse jogo. E sim, são os heróis míticos, tá? A gente tem os heróis raros. Temos os heróis comuns. Aqui é o comum. Ela cria aqui um herói comum. Temos ainda os heróis lendários, né? Como eu tinha comentado. E temos os heróis míticos, que esses sim, são os mais raros de todos. E são, teoricamente, os melhores, tá? Então, são esses quatro rankings de heróis que a gente pode estar conseguindo. Heróis comuns, heróis raros, heróis lendários e heróis míticos, tá? E eu gostei que esse carinha aqui é um pouco level 6, cara. Porque a gente tava usando essa menina aqui, que dava um dano legal. Porém, ele agora, esse no level 6, ele dá mais dano, tem mais vida. E pode ser muito mais interessante, cara, do que ela. Então, sei lá, o Morte pode passar a ser muito mais interessante agora, né? Então, vamos já pegar essa nossa recompensa aqui. E vamos jogar mais uma partida aqui, fechou? Vamos jogar mais umazinha aqui. Vamos procurar por players. Caímos com três carinhas aí, level 7 também. Então, isso aqui agora, temos um detalhe bem importante, né? Algo bem interessante que é o seguinte. Eu vou puxar ela pra fora, 5.200. E vamos botar ele aqui, ó. Vou botar esse cara aqui assim, ó. Porque, normalmente, vem gente batendo pelo backline, né? Pelo backline, isso aí é preocupante. Então, ter um cara mais de defesa ali no backline pode ser algo bem importante. Ainda mais se vier os assassinos, né? Que eles pulam direto aqui pra trás. Ou depois, quando vem a parte das sumonações de zumbis, né? Ainda mais que ele tá jogando com necrônomos. E a chance dele começar a sumonar um monte de zumbi aqui é bem grande, né? Ó. Que é a habilidade do próprio herói, do lendário dele ali. Do comandante dele. Vamos chamar assim comandante. É isso aí, justamente, quando morre, ele sumona um zumbi, né? Então, é chatinho jogar contra... O necrônomos. É bem chatinho jogar. Beleza, todos os assassinos, ó. A gente só tem um assassino, né? Todos os campeões ganham mais defesa. Todos os campeões ganham mais vida, cara. Eu vou botar aí pra eles ganharem mais defesa. Mais três defesa. Não parece ser muito. Mas, cara, já faz uma diferença total, velho. Começar um pouco mais defensivo. Ainda mais se tem gente aí também de level sete, né, ó. Apenas que a gente perdeu o tempo de deslocamento do cara, né? O cara ficou se deslocando ali, ó. E a gente se ferrou. Não conseguimos matar o assassino do cara e se ferramos, velho. Vamos tomar aí oito de dano na cara. Então, de repente, isso aqui também não foi tão, tão interessante, né? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar você. E, cara, eu vou botar você aqui mais encostado, velho. E você eu vou botar aqui. Se bem que o assassino eu posso jogar ele aqui pra trás e posso botar você aqui assim, né? E aí você eu vou botar pra cá. Botar você aqui. Eu ponho você aqui. Isso. E ficamos assim. Vou botar você aqui. E esses dois espadachinhos eu vou botar eles aqui, ó. Porque daí, se vir um assassino aqui pra trás, a gente fecha com os espadachinhos juntos, né? O cara pegou com gente com mais vida, né? Beleza, ó. Ele vai vir com quantos assassinos? Veio um assassino, né? Ó. Já se livramos desse assassino do cara. Beleza. Não, essa aqui nós vamos ganhar bem de boa, hein? Bem de boa não, mas vamos fazer um estrago legal, ó. Deu cinco. Vai dar quinze de dano no cara, velho. Foi bom. Pelo menos o cara... Era um cara que tava em cem por cento, né? Já caiu pra... A gente já fica na frente dele, de certeza. Tem um cara aí que continua em cem por cento, que é o para. Beleza. Todos os campeões ganham mais dez por cento de dano. Fechou. Isso aí menos que eu quero. Não vou pegar a parte do zumbi, que nem o cara pegou. Apesar de que pro necrônomo é muito bom essa parte aí de adicionar mais zumbis. Porque, cara, ele vai lotar o campo de zumbi, né? Apesar de que esses zumbis aí são bem fraquinhos, né, cara? Tipo... É uma superioridade numérica. É. Que é interessante. Mas eles não são tão fortes assim, ó. Tanto é que a gente, ó... Ele não matou ninguém, nossa. A gente foi... A gente foi avassalador em cima do cara, né? Então, tipo... Não foi isso aí que fez a diferença pra ele... É... Né? Soldados do Império. Ganhou mais cinco por cento de defesa. Quando contra outros soldados do Império. Cara, aqui agora eu vou pegar esse Dead Walking, né? Tipo... Porra, era a melhor... Era a melhor alternativa mesmo. Ó, concluímos aqui uma quest. Vamos até pegar aqui um... Balzinho. E o que ganhamos... Ó, veio o Duartos. E veio mais um pouquinho de grana. Né? Mas não veio nada aí que nos ajudasse pra essa batalha aqui. Então... Vambora. Segue o baile. Esse cara aí tá com menos vida que a gente. Confronto direto aí pelo segundo colocado, né? Vamos ver se a gente consegue... Aí... Beleza. Se livramos desse assassino dele. Fechou. Se livramos desses zumbis dele. Bom, nós vamos já fechar todo mundo em cima dos heróis dele mais defensivos. Vai ficar só esse arqueiro dele vivo ali, ó. E já era, velho. Ó, pelo menos... Vinte e cinco de dano. Boa. Vinte e cinco de dano, cara. E agora já começa... A abrir aquela vantagem, ó. Nós e o para... E é conflonto direto agora, cara. Nossa. Não dá pra perder, velho. Vamos já pegar esse cara aqui, ó. Vai dar mais dano pra gente, velho. É o que a gente precisa de mais dano. Beleza. Ele tem o Kriptonita e o bônus ainda pro... Necronomus. Fechou se ficar só esse zumbizinho ali atrás. Não me incomoda tanto, velho. Que esse zumbi aí... Eita! E... Nossa, mano. Tomamos! Ficou quase, hein? Ficou praticamente só o zumbizinho dele, velho. Ó, já começou o primeiro eliminado. E aqui, ó. Esse para aí, velho. Vai ser... Vai ser um problema, cara, pra gente, velho. Esse para ali vai ser um problema pra gente ganhar dele, velho. Vai ser difícil alguém aí ganhar desse Necronomus dele aí. Mas vambora. Vamos tentar, né? Fechou. Aquele cara dele já era. Tem um outro que ele é level 4 ali dele também. Já vai pro saco daqui a pouco. Ih, beleza. Morreu. Boa. Vencemos, cara. Nossa, ele matou só um nosso, velho. Zorion já era também. Beleza. Vamos ver aí. Mais algum que foi eliminado? Não, só um. Só o Zorion. Fechou. Vamos jogar agora contra o Sweet Hawk. Você... Nossa, vai ganhar um dela. Não me interessa. Vou pegar da Klee aqui. Vambora. E aí jogando as partidas, né? E ganhando os pontos viários, você vai conseguindo desbloquear novos pacotes de cartas, né? Novos heróis pra você poder estar jogando. Novos lendários, novos capitães, né? Pra você estar jogando em novos heróizinhos aí comuns, raros, lendários e míticos. Pra você estar fortalecendo o seu time. Então é bem importante fazer as partidas jogar, ganhar os pontos. Pra você continuar subindo aí e chegar na parte das partidas ranqueadas, né? Aí o negócio fica complicado. Beleza. É a gente contra o Par agora, velho, né? Confronto de primeiro... É... Pelo primeiro ou segundo lugar. Ó. Temos a Dragonstone, velho. Transforma o inimigo com menos... O amigo com menos vida em um dragão. Cara, Dragonstone ou Sturge Shield, velho? Eu vou de Dragonstone. Eu vou de Dragonstone, cara. Porque, tipo, contra o Par aqui vai ser tudo ou nada. Vai ser tudo ou nada. Se a gente ganhar dele agora... É... É vitória nossa. É vitória nossa. Se a gente ganhar dele, é vitória nossa. E eu acho que a gente vai ganhar, hein? Tô achando... Não, já vai perder. Não tinha como, cara. Não tinha como, cara. Nós deixamos só três dele vivo, velho. Foi de novo. Foi quase o que a gente derrubou ele, velho. E eu acho que ele não venceu a gente ainda, né? Não, não venceu. Isso significa... Que a gente tem mais uma chance. A gente tem mais uma chance. Eu vou pegar aqui a todos os campeões que ganham mais vida. E, cara... Dependendo do que veio pra ele agora... A gente pode ganhar dele, velho. Porque, assim, não tá... Não, ele não tá ganhando a gente por muito. Ele tá ganhando a gente por pouco. É por muito pouco. E se esse muito pouco a gente virar... Coisa que também não aconteceu de novo... Nossa, de novo ficou só três dele, cara. Por um três é montagem da... Da formação de equipe, cara. De certeza que foi isso aí que fez ele ganhar da gente, velho. O cara foi campeão com 100%, velho. Vê se pode, nossa, desse. Beleza. Mais aqui 24 pontos. Vamos ganhar mais aqui alguns bons. Ui, quase um mítico, hein? Quase que ia vir um prêmio mítico pra nós. 729 aqui de gold. Vamos ver aqui. Mais 14 da Estia. Beleza. Que ganho. Maravilha. Veio um baú. Tomara que seja uma coisa boa. E veio... Hum, quase deu pra upar o Necrônomo. O Idon também quase deu pra upar. E você? Nefésia veio 9, né? Não deu pra upar a Nefésia. Não vai dar? Chegamos aqui. Beleza, cara. Vamos ganhar aqui você. Veio o mítico, hein? Boa. Veio o mítico. É, não veio nenhum do deserto pra gente poder upar, infelizmente, né? Mas olha só. Veio uma galera que vai dar pra gente upar. Não, é uma galera que a gente usa necessariamente, né? Ó. Vai dar pra upar esse cara aqui. Já vamos fazer o level up dele. Já vamos fazer o seu level up também. Mas galera, esse vídeo é ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe. Deixa o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos junto, galera. Falou-se e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.